Como é que é pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, dessa vez em português. Vai ser o nosso primeiro vídeo que vamos fazer em português. Vou-te convidar antes de mais, subscreve-me no canal, ativa o sininho aqui para receberes todas as notificações. A partir de agora, vamos esforçar para fazer os vídeos todos em português. Corta. É pessoal, como sabem, estamos a atravessar um momento um bocado difícil porque a comprofalecer o Maradona, estrela do futebol mundial, o argentino. Vocês já devem conhecer mais ou menos a história do Maradona. Vou-vos fazer aqui um vídeo com assistências, dribles, golos do Maradona para vocês assistirem. Não vou estar aqui a falar muito sobre o Maradona, pessoal, é só isso. Acompanhe o vídeo no fim, vamos falar mais. E não te esqueças, subscreve, ativa o sininho aqui para receberes todas as notificações de cada vídeo que passa aqui neste canal. Tamo juntos, é nóis. E não te esqueça, subscreve, ativa o sininho aqui para receberes todas as notificações. E não te esqueça, subscreve, ativa o sininho aqui para receberes todas as notificações. E não te esqueça, subscreve, ativa o sininho aqui para receberes todas as notificações. Tchau, tchau Tchau, tchau É mesmo isso, ele é canhoto, é escredino Ele que na altura tinha 1,67m e 60kg Agora antes da morte, sinceramente ele deve ter morido com uns cento e tal quilos Porque com o passar do tempo a pessoa vai e tal, umas cervejitas de vez em quando E é mais ou menos isso Maradona começou a jogar futebol nos anos 1976 pelos Argentinos Júniors Aonde esteve lá durante 5 épocas E antes de ir para o Barcelona, para a Espanha, ele passou para o Boca Juniors nos anos de 1981 Teve duas épocas no Barcelona Do Barcelona passou para o Nápoles na Itália Aonde teve durante 8 anos, 8 épocas seguidas De 1984 a 1985 até 1990, 91 Então passou para o Sevilha, na época 92, 93 E na época 93 e 94 passou outra vez Voltou, voltou para a Argentina Exatamente, passou para a Argentina e foi jogar na equipa de Neville's Old Boys No ano seguinte, no ano de 1995, 96 na época Até 1997, 98 Teve a representar o Boca Juniors durante 3 épocas Pessoal, é mais ou menos isso Não vou estar aqui a falar muito do Maradona Vou deixar o link na descrição onde vocês podem investigar e saber mesmo Porque o Maradona tem uma história enorme, enorme mesmo Ah, vou só falar aqui dos prêmios do Maradona Ele ganhou uma bola de ouro Ganhou uma vez o melhor jogador do ano Que é o melhor jogador do mundo, né? Rei da América Melhor marcador na Itália Ah, duas vezes rei da América Atenção, desculpa lá, só para corrigir aqui Duas vezes rei da América E uma vez, melhor jogador do Mundial E ganhou também o melhor jogador do Mundial Sub-20 Nos anos 1936 Deixa-me confirmar isso Desculpa Foi em 1979 Nos anos 1979, Maradona ganhou o melhor jogador do Mundial Sub-20 Onde ele fez 6 jogos e marcou 6 gols Maradona participou em 4 Mundiais e 3 Copas da América Maradona tinha um total de 680 jogos E 346 golos marcados Pessoal, não tem mais para dizer Porque o Maradona foi uma estrela de futebol Toda a gente sabe disso Eu acho que toda a gente sabe disso Porque até uma pessoa que não quer saber do futebol Já ouviu falar do Maradona Porque é uma estrela, está a ver? É só aquele jogador que destacam sempre Tipo o Ronaldinho Que para mim é um dos melhores jogadores de sempre Para mim, né? Porque eu ouvi jogar Viu jogar, vou avisar, mas ouvi E é isso A única coisa que eu tenho para dizer é Pessoal, vamos viver a vida Respetar os uns aos outros Porque nós não somos ninguém nessa vida O Maradona foi uma estrela Fez a história Marcou a história Fez a diferença Hoje não está aqui para contar a história Por isso é que eu acho que nós devemos respeitar uns aos outros E é isso E é isso É por aí, pessoal Eu espero que tenham gostado do vídeo Subscrevam-se Ativam o sininho Que é para receber as notificações Pessoal, é isso Não vamos perder mais tempo Até a próxima Até o próximo vídeo Sinceramente o Maradona não tem nada a ver com o que a ver Mas tem a ver com o futebol Então por isso é que eu preparei esse vídeo aqui Bonitinho para vocês Para vos trazer mais ou menos algumas informações do Maradona Caso queiram saber mais Deixem ali nos comentários Eu vou fazer um vídeo Onde vou falar mais sobre o Maradona Temos mais a fundo Para dar mais a saber sobre o Maradona Estamos juntos, pessoal Até a próxima Não esqueçam Subscrevam-se Ativam o sininho Estamos juntos É nóis A família Ativam o sininho Ativam o sininho Ativam o sininho